em Santa Teresa é o terror porra tá sem roupa por que Natan? eu tô com roupa caralho é bucha foi mal, tô pelado não porra eu tô pelado, eu não sabia tesão os criatos de alinho queimando o sininho a gente só tá feliz, vai a terror e aí? caiu a porra eu não não tem nada relevante aí, pra que eu vou ir? é minha caceta que tem é minha caceta que tem enfia a rota no teu cu não recomendo, muito ruim cadê o Luiz? mas que é isso aqui tem que ir para mim porra de lima aqui vai tomar no seu cu alô, alô, alô alô cadê mas E aí, acho que ele já está de raio aqui, queimando o sininho, né? Pô, eu esqueci qual foi o caminho que eu peguei. Vamos saindo, vamos saindo, gente! Luiz, para de imitar tua massa, Luiz, caralho! Aqui está fechando, aqui está fechando! O Natan vai ficar aí preso, uma bucha! Vamos colocar os itens da nave, vamos ficar vendo ele pela telinha, vou descer! Eu estou atrás de você! Seus animais! Oh meu Deus, oh meu Deus! Pô, tá vendo, Samuel? O crime não compensa, pô, não adianta não. O crime compensa sim! Aí, pegamos coisa pra caralho, filho! Aqui, vazando! Ah, escuta a granada, hein? Tá terrível! Ah, conta! 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 Ah, eu tirei o título de mais preguiçoso, sendo que eu não vi nada de errado! Honesto! Honesto ainda! Vocês querem brincar com o perigo? Brigar? Vamos! Não, não, brincar. Brincar! Brincar só contigo na minha cama! Foda-se, mata-dum. Foda-se, mata-dum. Foda-se, fala-se, mata-dum. Baby! Vamos lá, vamos vazando. Em Santa Tereza, é o terror. Vamos lá. Shhhhhhh. Puta que vai meu quadro, caralho. Caralho Mulíquio Mulíquio Moleque, foi muito perto da morte isso, tá? Não, eu acreditei que eu já tava morto Mas tanto aqui Não, eu acreditei que eu já tinha Caralho, o microfone do Samuel tá indo pro caralho 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 Oi, oi Aguardo um pouquinho, vou ali pegar um pedaço de bolo Antes de começar essa próxima Caralho 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 Então sai do server, vai tirar o server Não, já só vou pegar